E aí, Jubileu, tem uma tatuagem do Jubileu. O Jubileu é um... É um polvo. É um polvo? É um polvo. Na verdade, o Jubileu era um... O do porquê do Jubileu é uma história... Pesta. Mas tem uma história. Na verdade, eu tava em Jericocó uma vez, e eu tava andando pela ruazinha, assim, e eu vi um jumento na frente de uma pizzaria. Parado, assim, ó. Parado, muito tempo. E eu fiquei olhando pra aquele... Falei, o que esse jumento tá fazendo em frente da pizzaria? Ele não pode estar esperando uma fatia de pizza. Cara, o dono do restaurante veio com a caixa e falou, ô Jubileu, demorou um monte de ver aqui. Eu fiz essa, eu tive essa reação. Falei, não é possível, acho que tem um vídeo disso. Ele veio pelo horário, até o horário. Era o horário, ele falou que todos os dias. E aí, é ele e tem mais dois. E aquele dia, ele tava sozinho, então ele tava muito tempo esperando, porque os outros dois já tinham passado, já tinham comido. Então, ele ficou esperando muito tempo. Ai, tadinho no jubileu. E fechou e deu a pizza. E, meu, ele comia a pizza. Comia a pizza. Eu falei, gente... E o jubileu ficou marcado. E, caralho, que da hora o cara da pizzaria dá uma... Mano... Eu acho que eu tenho um vídeo, depois eu vou pegar. Dando comida pra cachorro, pra gato, mas pra cavalo, mano. Jumento. É porque lá, eles andam tudo livre, leve, solto. E aí, o jubileu foi... E eu pego, tipo, vou conversando com a polvo. É uma parada difícil de fazer. É um negócio assim, difícil. Nossa, porque você tem que acertar... No Masterchef, ninguém acertou essa fita separada, né? É... Foram polvos. Porque o ponto do polvo é um negócio... Porque ele é durinho, né? O polvo, né? É, tipo, ou ele fica muito borrachudo, ou ele fica muito duro. É diferente de lula, né? Pra você fazer. É, a lula é mais rapidinha. É mais molinha, né? É, agora, tipo, o polvo, meu, você tem que fazer um negócio que chama susto. Aí você... Ah, aqui, ó. Lê aí, ó. Você faz um susto, você susta o polvo, que faz lá um caldo, e aí, tipo, você pega ele pela cabeça e faz três vezes lá, e ele vai enrolando os tentáculos, depois você deixa ele ali imerso sobre o caldo durante 25, 35, depende do tamanho do polvo também, porque com o polvo menor, é... Mas é só a calda dele, né? É, eu coloco tudo. E as patinhas? Faz o que com a cabeça? Você come a cabeça também no polvo? Sim, dá pra fazer arroz de polvo, vai tudo. É maravilhoso. E o... Pala, porra. Dentro da cabeça? O cérebro também vai tudo. Não tem, não. Não tem nada. Não tem nada? É que daí ele já tá limpo, né? Ah, já tá limpo. Como limpa ele? Não, eu já compro ele só... Ah, tá. Não, ele não... Tipo, você tira a parte que quando vai limpar o polvo, tem aquela parte de dentro. Aí você tira... Só puxa, os caras só puxam, é. E já sai. Aí ele fica com uma tampinha. Você nunca viu os caras... Mano, é muito rápido, o cara puxa assim, ó. Puxa, sai rapidão. Só que daí dentro dos... Nunca fui no fundo, não. Já comi, já comi, já comi, já comi, mas nunca vi assim o... Essas ventosas. É, mas ele tem, meu... Como cozinha, como tira o negócio, faz as... Nossa, é maravilhoso. Eu pensei que eu não comia a cabeça do polvo e o olho. Come. Vai junto também. Mas dá pra você tirar. Só que quando você cozinha, tipo... Ele já reduz e já sai. Você já tira ele ali. Já vira caldo. Já corta tudo. Aquele caldo tá saborosíssimo. Você já pega o caldo e faz o arroz. E fica maravilhoso.